Música Fala galera da Riff Calvete Mais um sorteio aí Riff Calvete A loja Forever Fish Do proprietário Thamed Situada lá em São Paulo galera A grande parceira aí da Riff Calvete Já foi sorteado 5 mudas de corais Já foi sorteado 3 livros E agora o Thamed aí disponibilizou galera 5 botes de 30 gramas Do suplemento pra corais Full de pro galera Suplemento aí desenvolvido pelo Thamed Então ele tá lançando aí no mercado Full de pro O sorteio aí galera Vocês já estão cansados de saber Como se procede Então o sorteio aí será No dia 12 do 9 de 2016 Pra participar galera É fácil Basta estar inscrito no canal Curtir e compartilhar a página Da Riff Calvete no Facebook Vá lá no comentário Vá lá e deixa o seu comentário lá Eu curto a Forever Fish Põe o nome e a cidade E já está valendo aí o sorteio galera Não deixem de se inscrever no canal galera E dê aquele joinha aí pra ajudar Valeu